Totalmente imersivo. Essa é a definição da continuação de Avatar 2, O Caminho da Água, lançado no dia 15 de dezembro de 2022. Explorando muito mais a fundo o planeta Pandora, o filme possui efeitos visuais que beiram a perfeição. Mas James Cameron foi além da preocupação de só encantar essa mão. O filme tem uma trama bem definida, dosa bem os momentos de ação com os diálogos. Embora possua alguns clichês clássicos e não seja tão inovador quanto o primeiro filme, ele consegue te fazer mergulhar, literalmente, naquele mundo encantador. Com certeza é um dos melhores filmes de 2022, Miniboy. Vale a pena conferir. Vinícius, confesso a você que quando eu fui no cinema assistir Avatar 2, O Caminho das Águas, ou O Caminho da Água, eu achava que seria mais do mesmo, já estava preparado para ser aquele filminho que nem foi o 1, que para mim não foi lá, essas coisas que todo mundo fala. Mas eu confesso a você que eu fiquei surpreendido com esse novo filme do James Cameron, hein? O cara caprichou. Ah, mas você surpreendeu porque é inovador ou porque é surpresa? Cara, vamos falar no vídeo? Não. Bora. Então bora. Roda a vinheta. Fala meus haters, estamos aqui, Saulão. Final de ano, né? Natal? Por que eles gostam de lançar os filmes bons no Natal? Fala pra mim. Ah. Bom é assim, né? Porque no ano passado lançaram o Homem-Aranha, que é muito bom. Sim, excelente, top. Só que lançaram o Matrix, que não é tão bom. É, aquela decepção. É, decepção. Mas lançaram no final do ano. É. E no caso do Avatar, eu acho que o James Cameron, né? Ele falou mesmo assim, eu vou fechar com chave de ouro 2002. Entendeu? 2022. 2022. Por quê? Porque o cara, ele levou, ó, uma década, né? Pra desenvolver esse filme. Porque ele falou assim, mano, vai ser aquele filme que todo mundo vai falar assim, esse fechou com chave de ouro. E ó, vou falar a verdade pra você, Vinícius. Não é o melhor filme de todos os tempos que eu assisti. Mas tudo aquilo que Avatar se propôs a entregar, ele entregou. Mas eu vou te falar uma coisa, Solom. Eu pensei que esse filme, por ele ter demorado tanto tempo, eles iriam criar mais hype em cima dele. E eu vou ser sincero com vocês e com você também. Eu não tava lembrando desse filme, não. Se não fosse o Solom e ia falar, ó, Vinícius, vamos gravar o Avatar 2, eu não tava lembrando dele, não. É porque assim, Avatar, ele tem uns públicos meio específicos, né? Porque assim, tem gente que ama muito, exageradamente. É um filme normal, só que tipo, pra três horas eu acho muito, sinceramente. E tem gente que odeia, né? Então tem esses dois. Existe um pouquinho do meio termo. Eu sou aquele cara do meio termo, né? Eu lembro quando eu fui assistir Avatar, o primeiro, eles fizeram um super hype que era revolução, 3D, que não sei o quê. Isso que acaba com o nosso sentimento. E aí eu fui com o sarrafo lá em cima. Exatamente. E aí quando eu fui assistir, eu lembro que eu dormi, o óculos me incomodava, não gostei. Fiquei um tempão sem assistir. Só que aí de um simples pra cá, você fica querendo revisitar, né? Ah, você assistiu recentemente. Ah, eu assisti recentemente. Ah, igual a todos os filmes que você assiste recentemente. É, é, é. E esse eu gostei, eu gostei um pouco mais, né? Não sei se três horas. Eu acho que é muito. É, eu acho que é muito. Eu acho que tipo, eu poderia ter tido uma redução aí, porque eles enrolam demais. Só que o filme no geral, ele é bom, entendeu? Só que aí, pelo fato de ter tido uma experiência ruim da primeira vez que eu fui assistir Avatar, esse dois eu já fui com a expectativa lá embaixo. Mais baixo. Só que eu nem ia assistir, né? A gente nem ia assistir. Só que, pelo fato de tipo assim, a gente ver os reviews, ver que muita gente se surpreendeu, a gente pensou, meu, eu acho que vale a pena. Apesar que muita gente se surpreendeu com o Não Não Olhe, né? É, exatamente. Inclusive, eu tava conversando com o Saulão aqui, que tava na lista top 1 da galera aí, o Não Não Olhe. Aí depois o pessoal viu que o público não gostou tanto, foi tirando, né? É, exatamente. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, tá bom? Só que eu acho que Avatar é diferente. Por quê? O James Cameron, né, ele tentou fazer um negócio de uma forma diferente. No 1, ele tentou explorar eles indo pro planeta, aquele conceito de Avatar, né, do cara lá que ele é atletaplégico, aí quando ele incorporava, né, os navi, que era aquele público, aquele povo de Pandora, ele tentou trabalhar essa história, né, de ver toda essa transformação, a questão da paixão que surgiu junto com a companheira dele. É que o primeiro, ele é bem introdutivo, né, Saulão? É. Ele precisa da introdução, né? É uma introdução bem longa, cansativa. É cansativa. Mas, tipo assim, no final ele entrega bem, né? Então, se você tiver paciência... Você acha que os seres humanos, tipo, a pessoa física mesmo, ela aparece mais no primeiro do que no segundo, por causa da história? É, sim, claro. Mas o 2, o que eu gostei, é que, tipo assim, ele explora muito o mundo de Pandora. Ele falou, meu, olha, é o seguinte, a gente já deu toda a introdução do que é o Avatar, tal e tal, e a gente vai se concentrar nos navi, que é o povo lá nativo, né? E se concentra, né, a história, ela se passa já alguns anos à frente, onde o Sully, eu não sei qual que é o personagem principal, o Sully, não lembro, que é o personagem principal, ele já tem 4 filhos, né? Olha que danadinho! É, ele já tem 4 filhos. Gosta de procriar. É, tá vivendo uma vida super adaptada, só que aquele coronel desgraçado, esqueci o nome daquele coronel, ele não esqueceu da estereta antiga e ele vai lá e ele quer buscar esse maluco, entendeu? E ele começa, o enredo do filme é isso, ele tentando invadir lá Pandora novamente, onde o povo estava, pra poder buscar, né, esse maluco e levar de volta, porque ele acha que, tipo, ele tem que pagar pelos erros dele e tal, e isso começa a causar uma guerra na tribo. Então, a minha questão aí é a seguinte, o filme é tão longo, ele precisava de tanto tempo pra contar uma história meio que rasa, assim, vamos falar? É que, assim, uma coisa que eu gosto do James Cameron é que ele tenta, pelo menos, ir além da história. A história, conforme você falou, ela é uma história meio clichê, né? Tipo assim, eles mudam, eles têm que fugir lá de onde eles estão, porque senão o povo dele vai ser destruído. Aí eles vão pra um outro lugar em Pandora, que é onde eles encontram uma outra tribo, que ao invés de ser a tribo da floresta, que é o que eles estão acostumados, que é de caça e tal, é uma tribo que é especializada nas águas, pesca, tanto que eles têm até uma constituição diferente, se você olhar a cor deles é diferente, é um verdinho mais claro. A mão deles é, 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 parece meio que uma barbatana, assim, que ajuda eles a nadarem. E aí o filme, ele explora essa mudança, né, deles fugindo do local deles pra ir nesse novo povo pedir abrigo. Eles são muito, assim, a princípio eles são rejeitados pelaquele grupo, né, porque eles são totalmente diferentes, eles são meio escanteados, eles até brincam assim, falam, esse rabinho pequeno aí que vocês têm, como é que vocês vão conseguir nadar? Eles falam, não, mas eu aprendo, eu aprendo. Aí o cara pergunta assim, ah, não sei não, hein? Aí tem uma mulher lá que é a matriarca que não quer. E aí começa aquelas historinhas, Vinny Boyd, tipo assim, a galerinha, os filhinhos lá do, desse cara que é o líder da tribo lá do, desse povo da água. Começa a arranjar tretinha com os filhos desse maluquinho, né, do Sullivan, não lembro qual é o nome do cara. É tudo a guerra nesse mundo, né? E aí começa aqueles clichêzinhos de bullying, né, de sofrer, de ter que se adaptar. Só que o que eu gosto nesse filme é que ele explora não só a questão da guerra, tem muita, é um filme que ele tem muita ação. Só que ele, o mundo de Pandora é muito bem explorado. Principalmente quando eles mergulham, assim, que você vê, assim, os animais diferentes que tem, é, a qualidade gráfica, né, os efeitos que mostram daquele povo é muito bom. Então, uma coisa que eu ia falar é que, tipo, dá vontade de assistir quando você vê que realmente teve trabalho, o cara, ele realmente se esforçou. Ele se preocupou com quase, com cada detalhe. É, ele se preocupa, ele, tipo, ah, pode não ficar bom, mas, é, teve detalhe ali, teve, ele foi minucioso em algumas partes, se esforçou, né, na verdade, tipo, não é um filme jogado, né? Pessoal, a parte visual desse filme, ela é perfeita. Criou mais impacto que o primeiro, não, né? Criou. Criou? Visualmente, sim. Tipo, assim, como mostra os animais. É que o primeiro veio apegado no 3D. Mostra os animais, as cenas de luta, de ação, eu gostei mais, entrega, os efeitos são mais bem feitos, obviamente, porque, por causa do período que passou. E, tipo, assim, é uma história que ela é meio clichê, mas ela é, sabe, aquele clichê bem feito? Aham. Então, assim, se você se preocupou... Mas um clichêzinho é bom, né? Ah, é bom. A John Wick tá aí pra provar isso, não tá bom? É bom, às vezes é bom, Vinícius, assim, às vezes a gente tem mania de querer sempre encarar a realidade, eu sempre falo isso, eu gosto desse tipo de filme, na realidade são os filmes que mais me atraem, os filmes que te choca, tal, que impactante, só que a gente também precisa ter um pouquinho da magia, um pouquinho desse mundo, da fábula. E é legal, uma coisa que eu gostei é que eu me desliguei durante três horas, eu me propus a entrar lá no mundo de Pandora, no 3D dos caras, eu falei assim, eu vou viver nesse mundo. Entendi. E, realmente, se você se propôs a se desligar desse filme, você fica imergido. E é um filme que ele trabalha bem, ele é meio triste também, ele trabalha com emoção. Então, assim, no geral, esse filme, eu vou dar uma nota 8, 8,5, pra te falar a verdade, porque, assim, é aquilo que você falou, o James Cameron, ele teve um cuidado, ele falou assim, eu vou fazer um filme bem feito. Se eu levei tanto tempo pra fazer esse negócio, pelo menos bem feito ele vai sair, entendeu? Então não é nada muito inovador, mas é um filme que você não se arrepende de assistir, e ele, com certeza, está entre os meus top 5 filmes desse ano, vale a pena. Caramba, eu vou dar um 8,5 também, porque, pra mim, esse filme é melhor que o primeiro, porque eu não gostei muito, vou ser bem sincero, o primeiro, não é que eu não gostei muito, é que você criou, que nem você falou, criou muito hype, e aí você acaba jogando um sarrafo lá em cima, igual você sempre fala. E aí, ele foi um pouco decepcionante, assim, pra mim. Eu nunca gostei muito de filme 3D, vou ser bem sincero com você. Inclusive, esse ano, a gente foi assistir que filme que a gente foi assistir, 3D? Foi o Doutor Estranho. Doutor Estranho, que eu também não curti, com aquele olho na cara lá, um CGI merda, mas no caso aqui, o CGI é bom, né? É, e ele trabalhou de uma forma legal. Tem alguns lugares, né, onde a gente assistiu, o 3D você ainda precisava do óculos, mas teve alguns que a tecnologia que ele implementou dessa vez, pra você assistir sem o óculos. Então, o bicho, ele sempre tenta dar uma inovada, né? Então, isso que eu acho legal. E o filme, assim, visualmente, ele entrega tudo aquilo que ele se propõe. É lindo, né, Salão? É. Então, essa é a nossa nota, né? Qual que é? Você deu a sua nota? Eu dei 8,5 também. Ok. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, eu acho muito longo ainda esse filme, eu acho longo. Sim. Os dois, eu acho longo. É porque num mundo onde a gente tá acostumado com imediatismo, as coisas muito rápidas, tem até cinemas aí que eles estão dando até uma pausa. Você assiste uma hora e meia, pausa, 15 minutos, depois você volta. Se você notar... Porque a galera não consegue se concentrar. E se você notar, é tipo uma primeira temporada de uma série, tipo, 6 horas. Mas eu achei esse dois muito melhor, vale a pena, você não perde o seu tempo. Ah, você achou melhor com o primeiro também? Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Então é isso, galera. Deixa aí sua... A gente vai deixar a nota da crítica, do curso. Deixa seu comentário, deixa o seu curtir, que é muito importante. A gente já esqueceu, né? Compartilha, a gente sempre esquece, né? Tem que falar no começo e no final. Pois é. A gente vai cortar essa parte e a gente vai colocar lá no meio. De novo. Se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, tá bom? E comenta aí se você gostou mais do primeiro, mais do segundo, se acha que é longo, se acha que é curto. Tem gente que gosta de filme de 6 horas. É. O irlandês tá aí, né, pra dizer isso. É. Então é isso aí, galera. Irlandês é 3 horas. Não, o irlandês é mais legal. Eu prefiro o irlandês do que o Avatar. Não, eu prefiro o Avatar. Ah, não. Você assiste o irlandês? Opa. Tô assistindo até hoje. Tchau. Fui. Tchau.